Mas aquele período também para fazer a limpeza dos túmulos em Joinville, é importante ficar atento porque já começou. Só que é o seguinte, esse período ele só pode ser feito até o dia 29 agora, viu? Depois desse prazo será permitido apenas colocar flores e velas. E essa preparação para o dia de finados é uma tradição em todo o país. Atrai muitas, muitas pessoas aos cemitérios, um movimento que inclusive já começa a ser observado. Olha só. Flores frescas contrastam com o pó das antigas. E aos poucos, o lugar que costuma ser silencioso recebe visitas. Eu acho um respeito e a gente não pode abandonar. O que mais me entristece nos cemitérios é o abandono. Nesta manhã, algumas pessoas fizeram como Dona Hilde e foram até o cemitério municipal para limpar os túmulos de entes queridos. Trazem de casa baldes, vassouras e panos para prestar mais um ato de carinho por meio do trabalho. Está limpando o túmulo dos nossos queridos. Que se foram, acho importante preservar, pelo menos. Com a proximidade do dia de finados, a movimentação nos cemitérios da cidade aumenta ainda mais. Familiares têm até a próxima terça-feira, dia 29, para realizar a manutenção dos túmulos. Depois disso, os locais estarão abertos somente para a visitação e ornamentação dos túmulos. Há também uma indicação muito importante feita pela Prefeitura de Joinville, para que sejam colocados vasos com aberturas e que também sejam preenchidos com areia, para evitar o acúmulo de água. As flores não devem ter embalagens ou outro material que possa acumular água. Essas medidas são necessárias para evitar recipientes que tornem criadouros do mosquito Aedes aegypti. Depois a minha cunhada vem, que é a filha, eles enfeitam ainda, a gente também vem mais tarde, perto do dia. E assim, só dando uma antecipada na sujeira grande aqui. É um momento muito íntimo, que cada um ao seu ente, da sua maneira quer fazer, mas esse prazo é muito importante ficar atento. Porque às vezes as pessoas, por conta de rotina, correria, acham que, ah, no dia eu vou conseguir fazer limpeza. Não, é até o dia 29, tá? Aí no dia de finados mesmo, atenção também, outro recado importante, o acesso de veículos dentro dos cemitérios, ele só será autorizado para idosos, pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida. O que ali, né, pessoal do DETRANS, pessoal da própria administração, já fica num comum acordo, uma receptividade para tudo fluir tranquilamente. Os cemitérios municipais funcionam sempre das 7 da manhã até as 6 da tarde. Então, para esse período de limpeza é dentro desse horário e para as visitações no dia 2 de novembro.